Ele ainda não está na rua 47, mas é um lugar... O que quer que você? É, vamos comer lagosta. Eu pago com o cartão do Sr. Ensnor. Tanto faz, é, uma reunião com um dos clientes, sei lá. Porque já faz mais de um ano. É. Eu vou torcer o pescoço desse cara, eu juro. E daí? E daí? São flores, podiam ser para a avó dele, podiam ser para mim. É meu aniversário, então. Tá legal, pode ser um cliente. Tá, que ridículo. Tem um cara na minha frente que acha que não estou vendo ele olhar pra mim. Maravilha. Droga. Com licença. O quê? Poderia falar um pouco mais baixo, por favor. Está falando alto ao telefone. Por favor. Tá. Tá legal. Não quero que me incomode os outros clientes. Ah, desculpa. Está bem? Pode deixar. Era o segurança. Não sabia que estava numa biblioteca. É a droga de um banco. Manhattan Trust. De eu, desse cretino rico pra quem eu trabalho. Que raciocínio. Obrigado. Com licença. Senhor. Quieto. Quero todo mundo no chão. Agora. No chão. Vou dar quatro segundos. Quem é isso? O que é isso? Um. Dois. Sai de perto do balcão. Tira a mão desse botão. Põe as mãos no chão agora. Droga. Mas o que é isso? Todd, o que vamos fazer? Abaça a cabeça, por favor. Tá bem. Põe a droga da cara no chão. Você recebe o mesmo tratamento que todo mundo, Rabino. para o chão. Escutem. Meus amigos e eu vamos fazer um saque muito grande nesse banco. Se alguém quiser atrapalhar, leva um tiro na cabeça. Deita aí, velho! Abaça a mão! Tá bem, tá bem. De cara pro chão! O seu guarda tá saindo fumaça dali. O seu guarda tá saindo fumaça dali. Possível assalto em andamento. Manhattan Trust no Largo Exchange 20. Eu estou com os reféns. Se a polícia chegar perto dessa porta, vou começar a matar gente. Não estou brincando. Central, me manda reforço. Pra trás, senhor! Pra trás! Você! Pra trás, pra trás! Sai daqui! Vamos, vamos. Central, manda reforço. Criminoso armado. Possíveis reféns. Repito, possíveis reféns. Exchange 20. Manhattan Trust. O negócio tá esquisito aqui. Toda vez que temos essa conversa é a mesma coisa. Agora não. Você não imagina a situação que eu tô com essa história desse cheque. Tão querendo me prender. Se esses 140 mil não aparecerem logo, as coisas vão ficar feias pro meu lado. Mas você não pegou. É claro que eu não peguei, garota. É só um traficante mentiroso tentando se safar, botando a culpa em mim.